E... já! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente Mais um vídeo do Cabrito Mondes, mais um vídeo de Eldraine Que tá uma coleção deliciosa, né? Coleção deliciosa Olha, eu juro que eu não achei que a coleção fosse estar tão bacanuda assim Tá bem fofinha, tá? Então, aquele disclaimer maravilhoso Nós estamos aqui, né? A gente tá jogando o Baldur's Gate 3 Se você gosta do Baldur's Gate 3, a gente tá jogando na Twitch um pouquinho com a galera, tal, não sei o que, né? Então, estamos numa live cumpridona de sexta-feira aí E a gente vai postar isso aqui no sábado à tarde, tá? Então, você do YouTube tá vindo sábado à tarde Vamos lá, então, rapidão aqui, ó, 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 ó Promoçõezinhas, põe! Liga a Magic, liga a Magic, usa o cupom Tio Quando você fizer suas compras lá, porque você aumenta as suas chances de ser sorteado Para ganhar esse bando maravilhoso, tem 40 chances aí, tá? Cada 100 reais é um ingresso Se você usar o cupom Tio, é dois ingressos É bom pra caramba Pum! Tá lá Prime com pré-venda de Terras de Aldraine também Tá? Usa o cupom Tio, 5% de desconto Se você comprar no Pix, você tem desconto maior, tá? 12 vezes sem juros, acima de 400 reais Commander Masters também tá ali Mesma coisa, tá? Tem tudo lá na Prime Lembre-se que as singles de Commander Masters estão com preço legal, né? Apesar dos produtos selados estarem meio salgados, as singles estão massa Também pré-venda lá na Epic 5% do cupom Tio Só chega lá e pegar o seu produto Também tem Commander Masters, tá tudo à pronta entrega já Load Your Cast Vai começar a fazer a venda certinho Eles não trabalham com pré-venda, mas se você quiser depois comprar Tem tudo com 5% de desconto Senhor dos Anéis está toda à pronta entrega com muita, muita, muita coisa da hora Pô, Wides of the Drain O pré-release já tá sendo anunciado aí na Monte Tá? Dia 1, 2 e 3 Eu não vou conseguir estar na Monte Pois eu estarei em São Paulo dia 1, 2 e 3, né? 1 e 3 na Epic E 2 lá na digníssima X-Place Que também está com pré-order Tá lá, usa o cupom Tio, 5% de desconto Tem parcelamento também Tudo já no esquema Tá? E na Vila Geek Você é do Espírito Santo 12 vezes sem juros E mais desconto com o cupom Tio também Tá? Fechamos? Fechamos? Mano, tio, pulei o spoiler Eu vim aqui então Você pulou aqui, né? Você pulou aqui Eu vou falar pra você do YouTube Que você pulou o jabá Se você pulou o jabá Tem coisa da hora que eu coloquei lá de sorteio, tá? E pode ser mentira que eu coloquei de sorteio Você vai ter que voltar e conferir O louco, tio É Então vamos Ontem a gente teve o Griffin Tá? E agora a gente vai conversar com o Urso Olha, o Urso Stormcow do Vanguard 6 mana, 6, 7 Cheiroso 6 mana, 6, 7 Fala que você tem a atropelar Vamos ver Ele não pode ser bloqueado Porque é tudo de poder 2 ou menos Ah, é legal É legal Champ block nele é complicadinho, né? E Bear Attack Destrói o artefato encantamento Nessa coleção Destruir encantamento É Imbecil de forte Então essa carta você já pode pegar First pick Bicho grande Com custo compensador Se tivesse atropelar Ser um pouquinho melhor Mas tá ok, tá? Mas a aventura dele compensa Porque tem muito encantamento Você pode destruir rola Você pode destruir comida Você pode destruir tesouro Tem várias coisas legais Pra você destruir aqui Então cartinha linda No limitado Nos outros formatos Infelizmente O fato disso ser Uma Sorcery Quebra as pernas Se fosse uma instant Aposentava naturalizar E variantes, né? Porque daí Você destruir E ficar com uma criatura de brinde Mesmo que a criatura não fosse Absurdamente foda É brinde, meu irmão Você não reclama de brinde Tá? Enfim Vamos pra próxima Tô Gush Spellcaster Enfim É um bichinho de água aqui Três quaisquer E uma azul Quando você conjura Uma instantânea Ou feitiço Você cria Uma rola mágica Ataxada Numa criatura Que você controla Uau Que delícia Olha só, né? Ele é um 2,4 Não é absurda Mas a rola mágica A rola mágica Ela dá mais um Mais um E Scry quando ataca Né? Então esse bicho Já vai pra 3,5 Se você usar nele 3,5 honesto aqui E você pode ficar colocando Outras rolas em outros bichos Né? Legal, legal É maravilhosa pra construída? Não, não, não É mais ou menos no limitado, tá? Tipo, é mais ou menos Se você tiver Não, preciso sacrificar muito encantamento Precisa ter um estoque De encantamento legal Né? Você vai ter aí Normalmente em Limited Você não tem acesso A tanta Insta de Sword Assim, né? Tipo, sei lá Você vai ter só as bombas Mas vai ser 6 Chutando muito alto, né? Mas já é legal É, no limitado É honesta, tá? Vamos à próxima Segurem Agora Essa informação Eu sou capaz de apostar Que essa vai ser a incomum Mais cara de Aldraine Eu sou capaz de apostar Que essa vai ser a incomum Mais cara de Aldraine Eu não digo que isso vai ter O efeito Do... 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 Do bicho lá Do Senhor dos Anéis Que aumentou pra caralho Tá? Mas gente Esse bicho vai ter Uma demanda gigante Tá? Em Commander Discerning Financer Duas quais querem uma branca 2-3 No início da sua equipe Se um oponente Controlar mais terrenos Do que você Você cria Um tesouro Isso já é forte Por si só Tá? Isso já é forte Por si só Porque você não vai Zicar mais Enquanto esse cara tiver Né, mano? Tá? Esse cara vai Tipo Parei no segundo terreno Seu oponente vai colocando Terreno Você sempre vai, né? Tem como mudar alvo no tesouro Não E aí Duas quais querem E uma branca Escolhe o jogador O... O jogador ganha o controle Do tesouro alvo Que você controla E você compra uma carta Então ele resolve Dois problemas do branco Ramp E draw Eu achei Essa carta De um design Incrível Incrível Sabe? Porque é Assim Eles 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 precisam Dar ramp Draw Pra branco Só que não pode ser Óbvio Né? Tem que ser um pouquinho Complicado Por causa das outras Vantagens de branco E cara O design foi lindo O design foi lindo Você deixa esse bicho parado Se você zicar de land Seu oponente Com 4 land E você com 3 Né? Parou no 3 Você sempre vai estar Gerando tesouro Tá? E a partir do momento Que você não precisa De tesouro mais Ou tá precisando de draw Paga 3 Entrega pro seu oponente Um tesouro Você vai rampar ele Né? Pra comprar carta Cara Que design lindo O design dele É bacana O design dele é bacana Pra formato limitado É bacana Pra formato construído E é imbecil Em commander Tá? É imbecil Em commander Cara Em commander Você vai fazer negociação Poderia ser uma rara nerfadina Não Poderia ser uma rara boa Essa carta Poderia ser uma rara boa Porque isso em commander Cara Você baixa esse cara Você tem 3 oponentes Pra ter mais terreno Do que você Sabe? O teu oponente Dá pra estourar o tesouro? Não Não dá Porque se você Tirar o alvo Né? Se você tirar o alvo O único Eles tomaram esse cuidado Escolha outro jogador Não é o jogador alvo Você escolhe um jogador O jogador Toma o controle Do Tesouro alvo Como é que é regra de medic Gente Quando uma mágica Perde alvo Ela pifa O único alvo Dessa mágica É o tesouro Então se você Estourar o tesouro O que que acontece Gente Regra básica de medic Uma mágica Ou habilidade Que perde o seu único alvo Ela deixa de existir Ela deixa de funcionar Ela pifa Então Esse design Gente Os caras fizeram um design Maravilhoso Pra essa carta Serião Eu achei essa carta Incrível É um design É tão sutil O quanto essa carta É foda Sabe Assim Você vai pegando As nuances Na piquipe Se você tiver Se você tiver na draw Você tem uma vantagem Tipo O oponente começou Mas você vai sempre Estar empatado E terreno com ele Essa Tipo assim Tá Eu vou continuar Te rampando Pra ganhar draw Sabe Então gente Isso é insana É insana Em formato duplo Ela ainda é melhor Aí que tá Ela só olha o oponente Então Vocês entendem O quanto essa carta Ela é incrível Cara Em design Ela é incrível Custo honesto Porque se fosse custo 2 Você ia ser quebrada Custo honesto Habilidade com custo bacana É Meu Nossa Sério Há muito tempo Que a Wizards Não faz uma carta Com design Tão Foda Você dá o tesouro Pra sua dupla É verdade Dá o tesouro Pra sua dupla É verdade Olha só De duas cabeças É babaca Meu Deus Né mano Né Isso É uma criatura Que é fácil de matar Né Sabe Então gente Cara É muito boa Essa carta Na moral É muito boa Essa carta Então Você fica esperta Ela é bem comum Vai ter uma Assim Vai ter uma oferta alta Por ser em comum Né Só que a demanda Dela vai ser alta também Tá De repente Assim Essa é uma carta Que eu Por exemplo Se eu ver A menos de 10 reais Numa pre-order Eu compro mais do que 4 Ah Eu não sei quanto ela tá na pre-order Mas eu compro mais do que 4 Entendeu Até uns 10 conto Ah Eu gasto 50 Então comprando 5 Hein Eu tenho vários Commanders brancos Eu gasto 50 Então comprando 5 Dela fácil Fácil Porque ela é muito boa Gente Se você for comandeiro Tenha pelo menos 1 Na sua pool Tá Ela vai ser alta Dispute Eu também acho Ela vai ser Em comum Cara da edição Não digo que vai ser Um Como é que Ela tá 15 reais É Foi o que eu falei pra vocês Em comum de 15 conto Porque Mano Power level Ela é de rara O power level Essa carta é de rara Não acho que vai faltar Mas já fiquem espertos Se ela valer até uns Uns 10 15 reais Na pre-order Você tiver muito afim Compra Eu não sei o preço disso Quanto vai ficar Mas ela é muito boa Pra mim Ela vai ser uma staple De commander casual Saca Não Não o Ballmaster O outro que subiu pra caralho Lá Que tem que ter 9 É o Não é o Balrog Como é que é o nome dele Caralho Esqueci Enfim Nasgul Não acho que ela vai ser O preço do Nasgul Tá Mas eu acho que ela não vai ser O preço normal De mim comum Ok Ela vai ser um pouquinho Mais alta Porque ela tem muito Cara de carta rara Tá Vamos pra próxima Chancellor of Tales 3 quais querem Uma azul Voar Quando você conjura uma aventura Pode copiar Porra Num set de aventura Você quer muito isso Ponto final Você quer muito isso Né Eu vejo isso jogando Óbvio Commander Porque os commanders De aventura Precisa de cartas Pra aventura Vejo isso jogando Limitado Desde que você monte Um deck com aventuras E cara De repente Um T2 Ou até Sei lá Aquele Aquele food Que a galera fez Tinha o Sultai food Uma carta dessa Pra fazer duas vezes A aventura É Tchutchuco Né mano Trevo não foi banido É então Justamente Tem o trevo Número 2 Aqui Né Em forma de perninhas Legalzinha né Vamos pra próxima Hopeless Nightmare Encantamento Quando ele entra no cão de batalha Cada oponente descarta uma carta E perde 2 de vida Caralho Quando ele É colocado no cemitério E vem no cão de batalha Dá o scry 2 Paga 3 Cara Essa carta Incrível Para comum Power level alto Pra cacete também Muito boa Gente Turno 1 Turno 1 Você já dá isso aqui Pum Né Pum O oponente já vai começar Com uma carta a menos E 2 de vida a menos Isso em formato construído É uma vantagem grande Tá E aí Quando é colocado no grave Vindo no cão de batalha Galera fazendo o cão de batalha Aí Gain E gente Sacrificar pra barganha Cara Sacrificar pra barganha Tá aqui Esse cara tá escrito assim Sacrifique eu mesmo Pra ter uma barganha Tá Scry 2 Maravilhoso Maravilhoso Olha aí Hacker dos Burn Um Burnzinho Perdendo 2 E descartando Mano Mano Carta foda Tá Melhor que dureza É que dureza você escolhe Né Mas Porra Isso aqui é lindo Cara Linda carta Linda carta Vai usar no limitado Vai 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 Porque você vai fazer um deck de barganha Você vai fazer um deck de barganha Não tem barganha Mano Força o sacrifício dela E é nóis Tá É nóis Linda 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 Essa carta Tá Linda mesmo Vamos pra próxima Spiteful Hacks Mage Uma mara preta Entra no campo de batalha Vai fazer Uma rola cursada Anaxada Numa criatura que você controla Gente Essa é uma outra carta Com um design Maravilhoso Vou explicar porquê Uma mana 3 2 Roubado Roubado Porém Se você tiver na play Você vai ser Esse cara vai ser o único bicho na mesa dele Então ele vai entrar A cursed hole E faz o que? A rola cursada Ela dá menos 1 Menos 1 Não dá menos 1 Menos 1 não Ela transforma o bicho em 1 barra 1 Ela transforma o bicho em 1 barra 1 Então o único alvo vai ser ele Você liga? O único alvo vai ser ele E aí você vai ter que dar um jeito de se livrar disso aí Fazendo outra rola Ou sacrificando pra barganha E tal Outro design Incrível É esse tipo de design Que eu senti falta em Modern Horizons Que era aquelas coisas idiotas Cospe carta aí Faz tudo Não Olha que design maravilhoso Se você conseguir tirar a cursed hole Né Ele fica um 3-2 Por uma mana Que é absurdo E lá Ela evita Essa carta evita Saídas absurdamente rápidas Porque se ela for jogada mais pra frente Com mais criaturas Ela vai ser uma mana 3-2 Mas mais pra frente Mas mais pra frente As bordas vão estar estabilizadas Então gente Olha que design maravilhoso essa carta Que design maravilhoso Tá Vai usar no seu limitado Vai gente Curva 1 Curva 1 Sabe Curva 1 Na pior das hipóteses Vai ser 1 barra 1 Que tem uma coisa pra você ver ganhar Tá É exato Curva 1 1 barra 1 por 1 É normal gente 1 barra 1 por 1 Que tem de brinde Um rolê pra você sacrificar Pra qualquer barganha Né mano E é nóis Lindaça Lindaça Tá Vamos pra próxima Cut in Cut in 4 humanas Dá 4 de dano Na criatura alvo Parando aqui Já é legal Porque ele já é um removal Interessante pra limitado Cria Uma rola do jovem herói Ataxada Numa criatura que você controla Bonita Isso aqui é o brinde Isso aqui é o brinde Né mano 4 humanas É burro Vou pro 4 No limitado é boa Pros outros formatos Aí o custo é muito alto Tá Mas é bom pra limitado Né Vamos pra próxima A não ser que você goste muito Da rola do jovem herói Né Mas aí Cada um Né mano Agatha Champion 5 humanas 4 4 Barganha Atropelar Ó Vamos lá Não vamos ver a barganha ainda 5 humanas 4 4 Atropelar É bom Inlimitado Tá É bom É bom Bicho Não seja se é uma bombona Mas é uma bombinha Quando ela entra no campo de batalha Se for barganhada Luta contra uma criatura Que você não controla Removal Esse cara é Imbecil Imbecil Inlimited Imbecil Você mata qualquer bicho De custo menor No ETB Ainda sobra um bichão gordo Pra você Né Não é assim Nossa que gordo Mas é gordo Tá É gordo Né Removal em forma de bicho Você tá colocando Duas cartas Num slot só Eu quero 4 dessa No meu deck Porra fácil 4 dessa Eu quero no meu deck Bicho entrando lutando Nossa Barganha até minha mãe Olha o louco tio Na minha mãe não é encantamento Nenhum artefato Tio é a maior criatura É Dá pra barganhar minha mãe Vamos pra próxima Que drop tá tio Brave the Wilds Uma sorcery Uma mana verde Barganha Se esse spell for barganhado O terreno que você controla Vira um elemental 3-3 Com haste E ainda é um terreno Procure por uma lente básica Revela Põe na mão Cara Novamente Pra limitado É incrivelmente bom Só lê aqui Procure por um terreno Revela e põe na mão Decks de mais de uma cor Ou mesmo deck de uma cor só Que você quer tirar Lendes do deck Essa cartinha Super honesta Super honesta Agora você barganhou Você vai ter um bichinho Batendo a mais Até o fim do turno Não é até o fim do turno não Opa Acabou de ficar Muito mais interessante Não é até o fim do turno Não é até o fim do turno Agora essa carta Ficou muito mais cheirosa Essa carta Ficou muito mais cheirosa Não é até o fim do turno Porque você poderia falar assim Ah, mas virar um bicho Se morrer Eu fico sem uma land Não, ele já repôs Essa land pra você Ele já repôs Essa land pra você Caraca, mano Olha, só Só carta delícia Só carta delícia Meu Deus, gente Meu Deus, cara Não, eu imagino uma saída assim Olha que saída legal Mana preta Faz o bicho 3-2 Cursado Passo Na volta Você faz uma floresta Vira Braves the Wild Barganha Tirando o curso de rolo Do tiozinho Joga na primeira land Que você colocou Tá batendo 6 no turno 2 Olha que agro delícia Olha que agro delícia Turno 2 Você tem um 2-3-3 na mesa Uma 3-3 e uma 3-2 Ó, que delícia É, meu irmão É, meu irmão Se deixar o turno 2 Deixar seu amigo Com 12 de vida No limitado Ó E a garante Drop land Exatamente Te dando ideia Pro PGX É, é isso, né Fácil Pois é Pois é Né Carta comum ainda Te dá isso aqui um monte Ó Lembrando que no limitado Não tem O limite, né Apesar de falar No limitado Ele não tem limite De 4 cartas iguais No deck, tá Se você pegar 6 dessas Você pode usar 6 É real Né Você pode usar quantas cartas Você quiser Desde que você tire Na sua pulo, né Óbvio Vamos à próxima Aí já falamos desse Vamos falar disso aqui Com os ratinhos Armory Mice Qualquer E branca 3 barra 1 Na Celebration Ele ganha 0,2 Enquanto você Teve 2 permanentes Entrando no campo de batalha Nesse turn Fraca Tá Fraca Fraca Você tem que colocar 2 permanentes Para ela virar uma 3,3 por 2 Fraca 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 Não vou nem perder muito tempo Nela, tá Fraca Tipo, tinha que ter Carta ruim na coleção Também, né No desespero Né 3,1 por 2 Man Essa bundinha aqui é foda Né Mas você não vai usar isso aqui Isso aqui é lixão Tá Vamos para a próxima Fairy Fencing X e preta Criatura ganha Menos X Menos X Até o fim do turno Ganha um adicional Menos 3 Menos 3 Se você controlar uma fada Quando conjurar essa mágica instantânea Um removal de fada Do caralho Do caralho Uma mana Menos 3 Menos 3 Se você tiver uma fada E você, né Aumenta o tamanho disso E é instantânea Removal Ridiculamente forte Para limitado Tá E talvez veja até Jogo em outros formatos Tá Esse T2 Está com toda a cara Que vai ter, né Um Fadas Pioneer Tem material para fazer Fadas no Pioneer Pegando a outra É o Drain E mais umas cartas Aqui a colar Né E esse é um removal Bem, bem legal, né Porque quer queira quer Não Se você pagar duas manas Você está dando menos 4 Menos 4 Para um bicho Se você tirar uma fada E isso é Forte É forte Duas manas Dá menos 4 Menos 4 Você mata 90% Dos bichos do formato Né Vamos para a próxima Corvold Corvold And the Noble Thief Tá lá Saga marota Três manas Quais querem uma vermelha No capítulo número 1 No capítulo número 2 Faz um tesouro No capítulo número 3 Exila 3 cartas Do topo Do 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 Grimório Do oponente E pode jogar aquelas cartas Ó É Essa carta também é bem legal Você vai fazer essa saga E vai falar Tic tac Tic tac No seu oponente Se o seu oponente Não destruir Ele vai perder Três cartas É Ele vai perder Três cartas E pior Ele pode perder Com sua bomba Auxiliado Por dois tesouros Né Indo pro campo de batalha No limitado É bem legal No construído É um setup Um pouquinho lento Tá Mas eu não me Assim Eu não estranharia De ver isso Jogando em decks Né Tem sei lá Coloca uma sinergia Da hora assim tal Mas no limitado Isso aqui é bem legal Cara É bem da hora mesmo E ó Legal é o seguinte Você pode play Se você revelar terreno Você pode jogar Né Exila do oponente Tira o terreno dele Ainda por cima Né mano E é no turno Você vai ter os terrenos Nossa que delícia A pessoa Rouba um terreno do oponente Bomba e remova o bomba Do oponente Nossa senhora Sonho meu Legal a cartinha Pra limitado Dei mostrei Obrigado pelo sub Eterinizado no youtube Vamos pra próxima Ratinho Ratinho Qualquer vermelha A segunda magia Que você conjura Em cada turno Custa Uma a menos Opa Ratinho 2 barra 1 Que diminui o custo No início do combate Do seu turno Se duas ou mais Terrenos Permanentes Não terrenos Tiverem entrado Criatura alvo Ganha mais um Mais um Até o fim do turno É legal Esse redutor Aqui é legal A wizards Faz um tempo Que ela está Forçando a gente No Second Alguma coisa Second draw Second cast Agora Sempre tem Eles estão Sempre colocando Flirtando Com essa mecânica E tal E eu acho Que essa carta Ela foi uma das Que mais Veio a adicionar Porque Ela diminui Esse custo Meio bobinho Para ser rara Então Eu concordo Com o seguinte O bichinho Branco É muito mais Pica do que ele Mas é O Dave mostrou E falou um detalhe Aí Não é lendário Não é lendário Né Se você faz Dois bichos Desse Porque pensa assim Comigo Você faz Um bichinho E você faz Ele por Outro Uma vana vermelha Faz outro Desse por Uma vana vermelha Saca E aí Você faz As duas Custando duas A menos Num deck de rato Que a curva É no máximo Três ali Você vai conseguir Fazer um enxame De rato Absurdo Galeraça E dando Um marcadorzinho Lindo Né Sempre Não é marcador Não É só pump Não é marcador Se fosse marcador Eu botaria mais fé Que seria uma rara Mais da hora Mas assim Sendo mais um Mais um É ok Nem tudo é perfeito É uma rara Tipo É uma rara É uma rara Que passou de ano No 70% Sabe Na escola Que você tinha que tirar 70% Pra passar Na facul Né Então Foi aquele 6,8 Que o professor Arredondou Pra 7 Então Pra mim É uma rara É isso Né Vamos pra próxima 2-Headed Hunter 4 Mais uma vermelha 5-4 Menace Legalzinha E a Adventure É Criatura alva Ganha Double Strike Até o fim do turno Instantânea Perfeito 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 Trique de batalha Forte pra caramba Double Strike É sempre babaca Né Sempre babaca E de brinde Você ganha um bicho Que é Porra Bom né Tipo a carta inteira É legal Tá É Inlimitado Com certeza Você vai usar Essa carta Tá Limitadão Você vai usar Ela E eu Enxergo Ela jogando Um pouquinho De Limited Tá I point you Club Eu consigo ver Isso jogando T2 Cara Coloca a tric De batalha Aqui Você imagina Com a que copia Duas criaturas Ganhando Double Strike Tiro 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 E bomba Delicinha Vamos pra próxima Night of Sweets Revenge Um encantamento Três quais Querem Uma verde Quando ele entra No caminho de batalha Você vai criar um fode Tá Criou um fode Nossa Todas as comidas Que você tem Ganham Vira Adiciona Uma mana verde Caraca Meu irmão Paga Sete Sacrifica Ela As criaturas Que você controla Ganham X X até o fim Do turno Onde X É o número De comidas Que você Controla Falou É outra Carta Também Que é Comum Nossa Cara Isso no deck Da Galadriel Sabe O deck Do Frodo Acabou De virar Deck Do Senhor dos Anéis Ficou completamente Quebrado Agora Todas as Dias Essa carta É parceiro Nosso Que da hora Leonardo Santana Né Cara Essa carta E o custo Não é baixo Ele é honesto Faz umas comidinhas Aqui É colar Né mano Aí você Baixa o ganso Ele faz Mana de verdade E detalhe As comidas Elas não entram Enjoadas Né Porque elas são Artefatos Qualquer deck Um fabricante É Fabricante de academia Faz um tesouro Ganha Nossa Caraca Que carta Da hora Que carta Da hora Socorro É ursa De comida O Marcos Falou tudo É ursa De comida Por que isso Em comum Não sei Porque isso aqui É um overrun Gente Tipo Você paga sete Aqui Você tendo comida É fácil Mano Você tem cinco Comidas Cinco Três Quatro Comidas Nossa É comicus Né Que babaca Véi Carta babaca Vamos pra próxima Nem vou falar Isso aqui joga Vocês já sacaram Isso aqui Joga pra caralho Né mano Tá Picnic Picnic Rainer Um goblinzinho Custa duas manas Ele é dois Dois Quando ele ataca Enquanto você Controlar uma criatura De poder quatro Maior Ele ganha Double Strike Bom Bom Ele vai entrar ali Na curva dois Né Você vai deixando ele paradinho Ali E ele fica grandão E a aventura deles Né Distribui três marcadores Em qualquer número De criaturas Que você controla Olha só Você faz Turno um bigato Né cara E aí você Transforma Eventualmente Esse bigato Em um cara grandão E baixa ele Pra ele ter Double Strike Olha que cheiroso Mano Que cheiroso E agora Se você tiver dois deles Aí ele vai ser Super combo Né Porque você vai colocar Os marcadores Disso daqui No outro Aí ele vai ficar Né Cinco cinco Double Strike Uau Parece justo Parece justo Né Sorcery cara Não Eu tô olhando pro bichinho O bichinho é legal Transformar em Double Strike É legal Né É uma curva dois Bacana Que tem de brinde Uma sorcery Que pode Assim Virar o jogo Né Três marcadores Num bicho Assim Você transforma Uma criatura Que é meia boba Pra caramba Né Tipo assim Né cara Tipo ereção De quarentão Sabe Você transforma Ele numa de jovem Né mano É boa É boa Vamos pra próxima Fadinha Voar Voar três Três Por quatro Humanas Honesta Tá Não é absurda Mas honesta Mas Tá aqui ó Paga duas Mais uma branca Destrói a criatura Virada Que é uma mágica Muito normal Né É Que existe Limitado Forte É instantânea Forte É um removal Legal Que tem uma criatura Voadora de brinde No limitado É bem forte Bem forte Limitado Você mata um bicho Larga lá Depois faz ela Três Três Voadora Com evasão Tal né Legalzona Legalzona Eu não sei se joga Outros formatos Talvez Não sei se talvez não É muito caro Os removos E a criatura Pra outros formatos Mas no limitado É God É isso que eu ia falar É estranho Essa combinação de cores Mas tudo bem É porque essa combinação De cores Ela conversa muito Com o negócio Que vira criatura Né Ela conversa muito Com os rolê Que vira criatura Tanto que tem A rainha do gelo Lá tal Então na verdade Tipo mesmo sendo fada Ela O que ela conversa O arquétipo Que ela tá na verdade É o arquétipo De virar bicho Né O que deixa Essa mágica Mais forte Nos arquétipos Limitados Né Cheirosinho Vamos pra próxima Arcon Essa rola Todo mundo Todo mundo tem Que ter rola Né Tipo ela já é forte Né E se a hora Foi que a rola Deixou no time Aí vai Vai ser por time stamp Eu acredito Tá Se você já tiver O bicho Transforma ele em barra 1 E entrar esse cara Aí ele vai virar 4-4 Aí eu acho Que se você tiver Esse cara O bicho é um barra Sei lá O bicho é 4-4 E entrar a rola nele A cursed hole Aí ele vai pra barra 1 Eu acredito Que seja por time stamp Tá O que entrou por último É o que vale Mas eu quero confirmar Com o juiz depois Ok Mas assim Eu acredito Que pode ser isso Enfim Essa carta ganha um jogo sozinha Tá Você tem um monte De bigatinho pequenininho Encantadinho O cara é a 4 e tal Baixou esse cara Você faz aquele Blah Né mano É evasão e 4-4 Esse aqui Essa é a bomba Que você quer Tá Camarada de encantamento Super poder e resistência É Então Então aí Posso estar enganado Tá vendo Um encantamento Que vai deixar ele Enfim Eu prefiro conversar Com o juiz Tá gente Então Não levem a minha resposta A ferro e fogo Conversem com o juiz E perguntem pra um juiz Eu não sou um juiz Tá De qualquer forma Carta Insana É pra ganhar jogo Isso aqui Você fica com ela na mão Catinho Vai colocando os encantamentinhos Na galera A hora que você vê Gluh gluh E aí é Pum Ganhei Né mano Transformar tudo em 4-4 E voar É só idiota Tá Inclusive Em outros formatos Essa cara Ela tem uma cara Ela tem uma cara De carta de Pioneer Mano Tá Enquantamento 4-4 Não Criaturas que você controla Estão encantadas Por auras que você controla Tem uma cara De carta de Pioneer Você liga Eu imagino os carinha Fazendo tipo Cartinho com encantamentinho Tal Tipo aqueles Boros Aura Sabe Só que baixando mais bichos Aí você baixa esse cara Aí todo mundo ganha Voar e lalalão Né Tem uma cara De carta de Pioneer Isso aqui Mas T2 Eu vejo muita galera Tentando jogar com isso aqui Nossa Demais Tem Aura Spiner Tem Tem Mas ela é mais parecida Com Boggles Né Com a patas leves É bem forte o deck Inclusive Boa próxima Disturbing Tim Ferriss Eles estavam postando Poucas 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 Cartas Né Com Olha lá Com arte Grande Né Eles estavam postando Pouca carta Com arte Full A gente não viu tanto Dessa vez Mas tem uma Mas tem uma arte bonita Aí Né Esqueci o nome Da tiazinha Conjuro É Dando uns Um Pacifismo Na galera Aí Né Três manas Instantânea Prefine Todo dano Dado em você E nas criaturas Que você controla Nesse turno Forte Demais E Limitado Tá Você ataca Com tudo O cara vai fazer Os bloqueios Achando que vai fazer Aquela troca Você ó Gluglu Tá Eriete Ela mesmo Você fala Gluglu Meu irmão Só você perde Eu não perco nada Foda-se Ou Basicamente também Jogar defensivamente Né Espera o cara atacar Aquele monte de coisa Você fala assim Porra né mano Eu vou morrer Tá E o cara Blalalala Né Podia ser indestrutível Ah mas ela seria Muito roubada Né Então Isso Vai ser da hora Né mano Tá Vamos pra próxima A próxima É Essa menininha Aqui ó Pau Charming Scoundrel Vermelho e qualquer 1 barra 1 Haste Pô 1 barra 1 Haste Tá Quando ela entra no campo de batalha Escolha 1 Faz um loot Descarta e compra Faz um tesouro E Faz uma Rola Uma rola Desgostosa Numa criatura que você controla Cara Essa carta Ela é muito engraçada Porque você já Imaginem assim Imaginem assim O teu oponente Tá com 1 de vida Ele tem um blocker E você não tem mais nada Você baixa essa carta Coloca a rola A rola cursada A rola xarope Nela Né Porque é a rola que Quando ela vai pro grave Cada oponente Perde um de vida E você ataca Aí O oponente O oponente vai morrer Se liga Porque se ele bloquear Morre E se ele deixar passar Morre Né mano Eu imagino uma situação Engraçada dessa Saca Tipo Não tem como não perder Todo mundo perde Rosé Dilma Saca Ela faz muita coisa Gente Conserta a mão Faz tesouro A maioria do tempo Você vai usar dano de tesouro Né Vai usar dano de tesouro Ou Eu quero dar um de dano De qualquer forma Cria Wicked Holy Ela vai pra 2-2 E se morrer Né Se der dano Foder Ela 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 dá o dano No oponente Né Em todos os oponentes Enfim Incrível design Cheirosasso Eu adoro cartas modais Né Todos os modos São Relativamente Compatível Né É Todos os modos São compatíveis Com o custo Né Um Haste É ruim Se você for ver Né Um barra Um raste Por duas manas É ruim Mas isso aqui Dando loot Consertando a sua mão Ou te rampando Né Ou ainda Fazendo ela virar 2-2 Raste Que daí fica dentro da curva Cara Eles estão de parabéns No design dessas cartas Mano Tipo Eu não vi ainda A gente está quase no fim Dos spoilers Eu não vi nenhuma carta Absurdamente roubada Mas tem várias cartas fortes Que você precisa pensar Para usar Alô Modern Horizons Aprende Tá Precisa pensar Para jogar as cartas Vamos para a próxima Aí essa aqui é quebrada Pensou Hilda Scrum of Winter 3 manas de artefato Paga 1 Vira a criatura alvo Ela custa 1 a menos Para ativar Durante o seu turno E paga 3 Sacrifica ela Compre uma carta Para cada criatura virada Os oponentes controlam Bem Vamos lá Vamos lá Essa carta Para formato construído É forte Ok O oponente ataca Né Se você quiser atacar Sem 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 blocker Você vira por 0 Não precisa pagar esse 1 Só tira o bicho da frente E mata Lembrando que é um arquétipo Que lida muito Com criaturas que viram Né Tem coisa que mata Bicho virado Coisa que Enfim Isso daqui Sacrifica e compra uma carta Para cada bicho virado Né É aquela coisa Você pagar 6 manas Eventualmente Não é isso que vai querer fazer Você compra Sei lá 4 cartas Que o cara te atacou Para caralho Entendeu Então tipo Essa habilidade é muito forte Nos matos construídos No commander Meu amigo No commander casual Meu amigo Meu Galera teve aquele combate Todo mundo se atacou Chegando a sua vez Falar Vou comprar Sei lá 15 cartas aqui Valeu Falou Né mano Eu achei bem legal É o ice manipulator É bem isso mesmo Né Achei a carta super bacana Tá Não achei ela roubada Mas achei ela muito massa É atiça a galera E enche a mão Exato Né Achei muito cheirosa Né É gol de todas as criaturas Estoura isso Exato Né mano Exato Achei muito cheirosa A carta Muito cheirosa Muito legal Tá Vamos para a próxima Rodisseria elemental Olha os caras zoando Elemental da rodisseria Não é o nome definitivo Provavelmente vai ter outro nome Vermelha Tem menace 1 barra 1 menace Boa Já é legal Quando ele dá dano de combate A um jogador Você coloca o marcador de skewer Não vou saber o que é o skewer Agora de cabeça Tá O marcador de skewer nele Depois você pode sacrificar ele Se você fizer isso Exila x carta Top de moda Onde x é o número de marcadores dele E você pode jogar essas cartas É o marcador de espetinho Tá Cara Carta boa Carta boa Você vai baixar ele no turno 1 Seu oponente vai baixar uma criatura Qualquer Ele vai bater Ele vai conectar Se você fizer isso cedo Vai colocar o marcador nele Depois você pode Sacrificar ele Pra exilar Prosper ver Bichinhos legais Não sei se entra Mas tem a possibilidade Tem E depois você vai indo Ele é só 1 barra 1 Às vezes o teu oponente Não vai querer gastar duas criaturas Bloqueando uma 1 barra 1 Né mano Então vai deixar passar 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 E uma hora isso aqui explode Te dando uma vantagem Outra carta que também é Isso é um bomate Cara Exatamente isso Isso é um bomate Quem não lembra do tomate Jogou muito T2 Muito T2 Joga até hoje um pouquinho Dependendo do deck agressivo O bomate O rir É basicamente a mesma premissa Né Toda vez que ele ataca Você exila a carta virada pra baixo Você paga um Descarta a mão e volta ele Esse não precisa descartar a mão Né Só que ele precisa atacar Precisa conectar Pra você sacrificar E comprar cartas Né Mas enfim Os dois são bem equivalentes Né mano O nome ali em japonês É esse mesmo É Roadster Elemental Que da hora Que da hora É Estaria entre 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 colchetes Se não fosse Muito legal Tá Muito legal Muito legal a carta Achei bem bacana Outra carta com design Incrível Tá Equilibrada Bonita Gente Então galera Olha Falar pra você A galera tá de parabéns Com o design dessa vez Vamos pra próxima Asiline Antics Duas quaisquer duas azuis Você pode jogar Como ela Como se fosse Com flash Se você pagasse Duas a mais Para conjurar isso Essa Esse tipo de card Vai ficar uma curiosidade Aqui Eu não vou lembrar Quando agora Uma coleção muito antiga Ela Internamente Na Wizards Ela tem um nome Eu não vou me lembrar Esse nome agora Quando a gente fez A Os vídeos De Stormscale É Internamente Essas cartas Elas tem um nome Que tipo É uma source Que você Paga mais Para conjurar ela Como Instant Eu não vou me lembrar Eles quiseram Uma época Transformar isso Em keyword Mas acabou não virando Mas enfim Tem várias cartas Dessa mesma forma Então 4 manas Ou 6 4 manas é source E 6 manas é instant Para cada criatura Que os oponentes Controlam Você Cria Uma rola Cursada Anexada Naquela criatura Daí ela vai virar Uma 1 barra 1 Caralho Essa carta É muito Daora Essa carta É muito Daora Essa carta É muito Daora Meu sonho Essa coleção Está tão bem Feita E isso Fazer o preço Ser ridículo Então Não é quebrada De repente Carta 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 Cacete Todo mundo Vira um barra 1 Mata com piroclasma Galera Toma essa piroca Se ataca Todo mundo Tem 6 manas abertas Tem Mas se é para cada criatura Elas não teriam que ser sacrificadas Não Uma rola Ela não pode ter duas Na mesma criatura Tá Duas iguais Cara Está incrível Está incrível Essa carta Aqui é muito Limitado Isso aqui é absurdo Inlimitado Isso aqui é idiota Tipo Zoei Zoei As bombas Do meu colega E pode ser Velocidade instantânea Nos outros formatos Até pode ser Mas eu não acho Que isso tem Power Level De T2 Nos outros formatos Não Pioneer Não É que Pioneer Prefere se livrar Da criatura de vez Por 4 manas Você consegue fazer isso Se livrar de vez Eu acho que a cara Disse é limitado Tá É limitado E Commander Commander com certeza Commander com certeza Vamos para a próxima Back for Seconds Essa que a gente já viu Não, não viu ainda Duas cores querem Uma preta Barganha Retorna duas criaturas Do Grave para sua mão Se essa mágica For barganhada Coloca Uma dessas criaturas Com custo de mana 4 ou menor No campo de batalha Ao invés de colocar Na sua mão Legal É mais uma carta Eles estão investindo No Reanimator De custo baixo Então você manda Coisa para o Grave Aí com barganha Você Sabe o que é interessante Sabe o que é interessante Sabe o que é interessante É volta Do custo do custo Do custo você barganhar Então isso Você pode usar Para alguma criatura Que tem algum ETB Relevante Sei lá Uma criatura Que quando entra No campo de batalha Faz compra carta Aí você faz o que Você Barganha ela Barganha ela E pode Ela pode ser alvo Do De voltar Não pode Criatura É verdade Mas o encantamento Muda para o encantamento Então Muda o encantamento Se for uma criatura Encantamento Criatura artefato É tipo isso Vocês entenderam o ponto Onde eu quero chegar Vocês podem usar O alvo da barganha Se ela for Uma Um encantamento Ou criatura Para voltar Tá Pode ser Isso Tipo o cachorro Que entra e você dá draw Você barganha ele E volta e você dá outro draw Mais ou menos essa linha Tá Porque é As e o cast Não É as e o cast Ou seja Sendo as e o cast É parte do Do efeito É parte do custo Né É parte do custo Da criatura Gente É uma carta incrível Tá É uma carta incrível Fez troca No começo Volta É Barganha As As criaturas Comida Tá As criaturas Comida Você barganha Depois você volta Né Alguma coisa do tipo assim Achei boa demais Mesmo sendo sorcery Né mano E mesmo se não tiver barganha Você vai retornar dois bichos Para a sua mão É como se você tivesse Duas criaturas a mais No limitado Que os seus recursos são Né Pelo nome do formato Limitados Você ter duas criaturas a mais Que você tipo Né Foi lá Fez a troca O caralho a quatro Voltá-las para a mão Ou Dependendo do pucão de batalha Perfeita essa carta Tá Muito perfeita Vamos para a próxima Eu acho que a Imodene A gente já viu Né Já A Imodene A gente já viu A gente já viu Já tinha visto ela Na versão Bonita Né Vamos para a próxima Ou a gente não viu Eu não lembro Bem Mas enfim Se a gente não viu A gente vê de novo 4-4-4-4 Se uma Insta Autosource Dá um alvo Apenas numa criatura Ela dá aquele dano Em cada oponente Ela é forte demais Tá Ela faz um Big Head Legal pra caramba Né Você pega aí Os Removos de bicho Né Aqueles que dão 4k dano em bicho Né Você dá pra fazer um Commander De Eu acho que a gente não viu Ela não Mas você faz o Commander Monohead Com Tor Branco Caralha 4 Só com esses Removos Grandes de bicho Tá Você usa ela como um dono Sim Cara Tô pensando Nossa Tô pensando nela Eu tô pensando nela Naqueles bichos Que quando leva Dano Dá dano em todo mundo É E dá dobro de dano Saco Tem aquele brigão Que é indestrutível E quando ela leva Dano e dá dano Num alvo Se você der uma mágica Tipo Você pega essas mágicas 4 de dano No bicho alvo Sabe Que não dá alvo em criatura Pronto mano Você mata um bicho E todo mundo leva dano Cara Ela é muito boa A Commander Ela é muito boa E se pá Ela é legal em Pioneer Tá Se pá Ela é legal em Pioneer Ela pode ser topo Do mundo Red Pois é Exatamente Aí você bota Aquele negocinho É então Eu ia falar Ela com a pluma Dá o dano na pluma Todo mundo leva dano Você fica só dando dano na pluma Dá também Deixa a pluma indestrutível E man Taca-lhe pau nessa merda Vou dar 6 de dano na pluma Todo mundo leva 6 de dano Ela é da hora Ela é da hora Estrela da Extinção Nossa Senhora É que Estrela da Extinção É single creature Tem que ser numa criatura só A Estrela da Extinção Não daria Já vimos Já vimos Bramble Família Já vimos Imodene Já vimos A gente não tinha visto Imodene não Não tinha visto Imodene não Prod Já vimos Skitter Já vimos Werefox Bodyguard Já vimos E Royal Treatment Uma gradinha Criatura que você controla Ganha Hexproof Até o fim do turno E você faz uma rola Real Cara É bom hein É bom hein É bom hein Triquezinho de batalha Legal Dá um encantamentinho Pra você É bem legal Essa carta É bom você ter Esse trique de batalha Pra salvar a bomba Ou a criatura Irrelevante do rolê E ainda por cima Dar uma rola real Pra outra De repente o cara Dá um alvo aqui A colar Sei lá Você dá um Em resposta Dá um Sei lá Fica um Ward e tal Pulou o Feitiço Azul Que a gente já falou dele A gente já falou disso aqui Já falou Já falou Já falou De todos eles Né Isso aqui a gente já falou também Compra três E faz uma fada Que não pode bloquear O voador A gente Falamos de todas elas Enfim Pronto Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Vou com 50 minutinhos aí É isso Abraço pra galera do YouTube Valeu E até Tchau Tchau Tchau